Supere os seus limites e atinja os seus objetivos. Quando você supera o teu limite matemático, você passa por um monte de coisa até chegar no teu objetivo. Você tem que buscar todos os dias dentro de você. Não dependa de ninguém. Não deixe a sua carreira na mão de terceiros, segundos e quartos. Você é o primeiro e único responsável pelo teu fracasso ou pelo teu sucesso. Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família. Não sabiam que eu queria conquistar, hoje tenho orgulho de ter chego lá. Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi, caímos e nos levantamos mais de uma vez. A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês. Eu sempre fui o cor de meu zoado, me disseram que vídeo sim era perca de tempo. Não sabiam que eu nunca me importei, porque desde sempre acredito em mim mesmo. E quando não acreditei, acreditaram por mim. Nos momentos mais ruins vocês estavam aqui. Sei que sete minutos sempre é na zoeira, mas a gratidão que sinto não é brincadeira. Muitas pedras foram jogadas no caminho, muita dúvida se um dia o trampo ia gerar retorno. Provamos a todos, hoje somos fãs, o motivo do nosso maior conforto. Nos dias ruins vocês estão aí se precisar, nos dias bons juntamos a galera e famos celebrar. Nunca soube me expressar e nem falar direito, só com a música venho mostrar a gratidão dentro do teu. Já são quatro anos de estoque, e você sempre tô no seu lado. Seja no fracasso ou na bloca, a gente só queria falar obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado.